Ae meu amigo, vou mandar um recado para você creitinho, senador de bosta, você é um senador de bosta. Muita gente que me critica, vai falar que eu sou doido, doido é o escambol. Esse creitinho sai mostrando roupa, tudo quanto é lugar no chão, buraco. Você há quatro anos atrás era deputado, vagabundo. Aqui no sul de mim tá cheio de buraco. Você vem dar uma volta aqui, vem mostrar os buracos, mas já vem com o problema resolvido. Você quer mostrar buraco? Você mostra o buraco, se não é. Mas conserta o raio do buraco, você é senador, briga com o brasileiro de verdade, sorta a verba, deixa a verba chegar. Você mostra buraco, retardado, não vai refrescar nada, vai fazer os mineiros pagarem de otário. Por quê? As estradas do sul das Minas Gerais é uma panela atrás da outra, e o C é senador de Minas Gerais agora. Aí muita fala assim, não, mas ele vai sumir dia primeiro. Mas você era deputado. E aí? O que você me fala? Aí você vai lá, faz um vídeo retardado, pagando de gostosão. Viraliza esse vídeo, viraliza esse vídeo. Viraliza meus ovos, vagabundo. Você é senador do povo agora, você era deputado do povo, você trabalha pro povo de frango. O teu negócio não é mostrar os problemas, o teu negócio é resolver os problemas, rapaz. Você ganha aí 40, 50 pau por mês, vale eterno, auxílio moradia, pra não fazer porra nenhuma, rapaz. Brinca não, rapaz, vai trabalhar, vagabundo. O brasileiro merece mais respeito, rapaz. Você pra mim é um senador fanfarrão. Fanfarrão, era deputado fanfarrão, agora é senador fanfarrão. Quer pagar de patriota, eu sou o cara, eu sou a salvação na terra. Tapa os buracos daqui do sul das Minas Gerais, rapaz. Briga pro brasileiro de verdade, rapaz. E tem mais uma. Minas Gerais paga um dos maiores impostos do Brasil, rapaz. Leva em pauta de reunião lá que tá errado. Tira o cu da cadeira, rapaz. Vai trabalhar de verdade, vagabundo. E pare de ser fanfarrão, rapaz. E eu vou, eu não vou cansar. Uma hora, cês vai ter que me escutar. Cês vai ter que trabalhar pro povo de verdade. O brasileiro tá cansado de ser tapeado, rapaz. É promessa e promessa e nada de resolver bosta nenhuma, rapaz. Eu tô falando pra você porque o seu, agora vai ser o atual senador de Minas Gerais. Mas carma que vai ter mais. Eu vou tá sempre defendendo o Brasil, porque eu sou brasileiro, eu sou pagador de imposto, rapaz. Eu levanto o selo, vou, bato o cartão e vou trabalhar, rapaz. O negócio é o seguinte, nós quer melhoria, rapaz. Nós não quer que cê mostre o buraco e fica lá. Viraliza esse vídeo, viraliza esse vídeo. Viraliza meus ovos, rapaz. Vai trabalhar de verdade, vagabundo. Já que cê tá mostrando os buracos, traz a solução pra tapar os buracos. Vem brigar pro imposto digno, imposto mais barato pros brasileiros, pros mineiros viverem melhor. Certo? Esse recado é por cê, crentinho, senador de bosta. Porque pra mim cê não passa de um fanfarrão. Um palhaço. Eu quero a melhoria do Brasil. Tchau, obrigado. Tá dado o recado.